Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira. E você que já é inscrito, dá o teu like. E você que não é inscrito, se inscreve, compartilha, divulga, comenta. Você será super bem recebido nesse canal. Todos valem a pena, todos são bem-vindos aqui. E hoje eu vou gravar um vídeo com temas que vocês sugeriram. E o tema de hoje é 5 perfumes para dar close. Isso mesmo, sabe aquele perfume que você usa só para dar close? Só para closear, porque a embalagem é linda, porque o cheiro é magnífico, porque todo mundo pergunta. E você quer ser único ou única usando esse perfume? Então, é bem difícil ser único ou única usando um perfume nos dias de hoje, porque quase todo mundo conhece e tem acesso aos perfumes. Mas, esses aqui, gente, são super de dar close. E o último deles é um perfume que vocês não conhecem, mas eu vou mostrar aqui no canal. Não estou nem autorizado para mostrar, mas eu vou mostrar sim. Gente, o perfume de dar close é esse perfume que você se sente único, soberbo, poderoso, soberano, podre de rico, incrível com o cheiro. Então, isso é um perfume de dar close. É aquele perfume que você usa quando você quer realmente chamar atenção. E que você gosta da forma com que esse perfume chama atenção. E que os outros percebem você quando você usa esses perfumes. E que tem embalagens lindíssimas e que valem a pena você mostrar para outra pessoa essa embalagem incrível do perfume, para que ela fique ainda mais vadia e louca pelo seu cheiro. Gente, o primeiro desses perfumes que eu sempre uso para dar close, e eu amo essa embalagem, e eu tenho um pequeno e um grande dele. Por esse motivo, eu vou até limpar para deixar ele mais close. É esse perfume aqui, o Ange Odemont, da Givenchy. Ele parece uma gota, ele parece um brinco. Quando acabar, você até faz um brinco aqui, você manda furar aqui, ó. Faz um brinco, menina, vai ficar belíssimo. O Ange Odemont, da Givenchy, ele é esse perfume típico do close. Além de um cheiro incrível, magnífico, que eu adoro. Com flores exóticas e um toque de safrão. Esse perfume é feito para dar close. Olha só a embalagem dele, olha só esse frasco. Como é que você não dá close com um perfume desse? Até uma amiga minha querida, a Mariana de Alagoas, ela vai comprar um desse perfume para dar close, porque ela adora perfume assim. Ela é bem closeira, né, Mari? Beijo. Saudades, amiga. Faz anos que eu não vejo ela, gente. E quando eu vejo esse perfume agora, eu lembro dela, né? Que ela vai comprar por indicação minha esse perfume. O que é uma vitória, né? Porque a maioria dos meus colegas nem me assistem. Mas os que assistem compram perfumes que eu indico. E o Ange Odemont é um desses perfumes que eu indico. E que eu digo, gente, é para dar close. É muito close certo com esse perfume. Principalmente você levar na sua bolsinha, ó, de mão. Esse perfume aqui. Para uma festa, tirar no banheiro assim, ó. Para reaplicar. Pra, 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 pra. Perfeito, né? Super de dar close. O próximo perfume que eu adoro para dar close, gente. O meu já está até mofado também. A embalagem, que aqui a umidade é babado. E todos os meus perfumes pratas e dourados, eles ficam mofados aqui em casa. É horrível. Eu tenho que tirar isso com cife. Em creme. É esse perfume aqui, ó. Isso mesmo. O Aura de Muglé. Para mim, ele é o tipo de perfume de dar close. Essa embalagem já de chuva, né? É um coração meio cibernético, meio apocalíptico, meio futurista. Não, muito futurista, né? Ó, perfeito para dar close. Além do cheiro dele, que é super único. Essa coisa meio pasta de dente, creme dental, com flores e tudo mais. E algumas madeiras. Ele é perfeito para esse momento do close. Principalmente quando você vai mostrar a embalagem dele. Olha isso. É linda demais, né? É linda demais. A gente tem que conversar sobre essa embalagem. Além de linda, ela é feia também. Eu adoro embalagem feia e bonita ao mesmo tempo. Ela é uma coisa muito bipolar, como eu. Louca. Louca, louca, louca. E o Aura, ele é um perfume para dar close. Eu gosto muito dele para closear, para sambar na cara da inimiga. Para dar assim na bolsa, quando abrir, olha o perfume. Arrasou, viado. Isso mesmo. Arrasou, mulher. Esse perfume é perfeito. Ele super vale a pena para dar seu close certo na boance, hein? Tá? Na boance. O próximo perfume de dar close, ele é um perfume da Givenchy. E eu gosto desse frasco, porque ele é muito alta costura. E eu estou falando de quê? Do Hot Couture. Esse daqui, ó. Maravilhoso. Gente, o cheiro dele, eu me surpreendo toda vez que eu passo. Ele tem uma framboesa muito framboesada, muito coisada, muito boa. Além do que, o cheiro envolve as pessoas, gruda nelas e deixa um close super certo no ar. Mas não é só a framboesa. Depois ele fica super refinado e elegante. Sabe o perfume de rica? Que você sente e diz, hum, esse perfume é de rica? Esse daqui é assim. Você sente e vai dizer de rica. E o Hot Couture tem essa embalagem diferentona, né? Um quadrado, meio não sei o quê. Lá, lá, lá. Uma barra, enfim. Que eu gosto para dar close, para mostrar para as pessoas que eu tenho ele e que eles não têm. Porque é descontinuado, ó. Fica aí a dica. Descontinuada. O próximo perfume de dar close, meu amor, é o Chalimar Soufflé de Parfum. Se a embalagem tradicional do Chalimar já dá um close, essa daqui, ela dá um close mais que certo. Essa embalagem é linda, gente. Para. Para tudo. Por isso que ela estava lá na exposição universal de 1925. Esse perfume completa 100 anos, ano que vem. Não esse, tradicional. O Chalimar Soufflé, ele é uma coisa meio, hum, meio Allure Sensuelle. Nossa, ele é muito bom. Esse perfume é muito bom. Ele é uma coisa de Chalimar, mas ele tem uma vibe também de Allure Sensuelle da Chanel. Então ele super funciona para dar o close, minha filha. Porque esse cheiro aqui, quase ninguém tem, quase ninguém conhece. Chalimar Soufflé de Parfum é sublime, sublime mesmo. Assim, quase ninguém conhece esse perfume. Então você precisa usar ele para dar um close. A gente fala que essa embalagem é babadeira, né? Super close, super. Adoro. E o último que eu disse para vocês que vocês iam morrer quando vissem, é um perfume da nossa marqueria e da Espírito Bud, que eu já mostrei aqui no canal vários perfumes que eles vendem, várias maquiagens. E agora eles têm a linha própria de perfumes. E o perfume em questão é esse aqui, ó. Gente, é um perfume, é um ovo da Páscoa. É um ovo. E dentro do ovo, a gente tem o perfume, ó, do Espírito Bud, aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro, vem esse perfume. E esse daqui é o Dragon. É o Dragon. É o Mythic Dragon, esse. São seis perfumes com seis seres mitológicos que vêm nessa embalagem aqui, ó. Olha, eu tô do louco pra mostrar a embalagem. Nessa embalagem super luxuosa. Deixa eu limpar, né, hein? Vale a pena limpar o frasco. Nessa embalagem super luxuosa vem esse perfuminho aqui dentro. Olha que coisa. Tudo, tudo. Eu amei o cheiro desse, gente. Esse daqui. Não é o Dragão, é o Fênix, esse. Lembrei. É o da Fênix. É o Mythic Fênix. Meu amor. Ele é único. Ele tem couro. E é um couro misturado com outras notas mais leves. Ai, que desse perfume realmente único. Vocês podem comprar lá na Espírito Bud, no site da Espírito Bud, ó. E esse super dá um close, não dá? Dá um close. Olha. Olha o close dele. Olha ele aqui dentro do... Vou botar de novo dentro do frasco. Pra vocês ficarem loucos, entendeu? Olha. É babado. É um frasco de veludiano. Ó. Aí você tampa, minha filha, aqui, ó. Tampou, acabou. O seu perfume único e mítico. Esse daqui é pra deixar na sala. É dourado dentro, gente. Que coisa linda. Babado, né? É. E esses são os cinco perfumes de da Close. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo. Axé. E mucho, mucho. Amo.